Estamos de volta e o destaque agora é que o PIB do agronegócio brasileiro ampliou o crescimento para 6,75% na parcial deste ano, segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada e a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Eu converso agora com a pesquisadora do CPE, Nicole Renó, que eu quero saber quais são os motivos dessa elevação. Boa tarde, Nicole, bem-vinda. Oi, boa tarde, muito obrigada. Esse ótimo desempenho para o agronegócio nesse ano que a gente vê no resultado do PIB, ele decorre de um conjunto de fatores positivos. Primeiro, a agropecuária já tem uma resiliência usual a crises econômicas pelas suas características de elasticidade, de oferta e demanda. Esse ano nós tivemos uma excelente safra agrícola que impulsionou o PIB dentro da porteira. Como muitas atividades do agro são essenciais, o setor não pôde parar, né? Então, os agrosserviços do agronegócio, eles continuaram produzindo e gerando renda, mesmo no período de pico da paralisação. No cenário externo, né? Nós temos um cenário duplamente positivo e o agronegócio é um grande exportador líquido, né? Se beneficiou desse cenário, duplamente porque nós temos a demanda aquecida, né? Com destaque aí para o efeito da China e o real desvalorizado. E um último ponto que eu destacaria é o auxílio emergencial, né? Que ele teve um impacto muito importante como suporte à renda das famílias e acabou garantindo também que a demanda interna pelos produtos do agronegócio não fosse prejudicada pela pandemia. Então, é esse conjunto de fatores positivos que se reflete nesse resultado excelente do PIB do agronegócio. O segmento primário, Nicole, avançou aí 18,46% nos primeiros sete meses do ano. Por que o setor da agroindústria não teve esse mesmo desenvolvimento? Foi a questão da pandemia mesmo? Foi a questão da pandemia, né? A agroindústria, ela foi, sem dúvida, dentro do agronegócio, o segmento que mais sentiu o impacto da pandemia, né? E essa queda no PIB reflete uma retração de produção agroindustrial, né? E quais foram as agroindústrias mais prejudicadas, né? Aquelas que produzem produtos não essenciais e que dependem da demanda doméstica brasileira, né? Então, essas indústrias tiveram um choque de oferta e de demanda, né? Temos, por exemplo, então, a indústria teixo, de vestuário, de calçados, de bebidas, né? Que tiveram esse choque relacionado à pandemia. Em relação ao PIB do agro, a tendência é que continue crescendo? Como é que você avalia isso? Sim, a tendência é que continue em alta, né? Que fecha o ano com um crescimento importante. Até agora, esse crescimento que nós temos em sete meses, né? Ele é o maior crescimento para um período desse de sete meses, desde o início da série histórica. E as perspectivas são positivas e elas se concretizando. A gente pode ter o agronegócio com uma representatividade de até 25% do PIB brasileiro nesse ano, né? Então, há, claro, uma incerteza relacionada com o patamar da taxa de câmbio, a retomada, demanda doméstica, né? Qual vai ser a velocidade de retomada da economia? O que vai acontecer quando a gente encerrar o auxílio emergencial? Mas, em geral, considerando o balanço de forças, a gente tem uma perspectiva boa e para esse ano especificamente, certamente, o setor vai acumular um forte crescimento do PIB. Muito bom ter você com a gente aqui, Nicole, trazendo boas notícias para o agro. Isso é sempre importante, a gente fica feliz aí com esses dados. Uma boa tarde para você, volte mais vezes aqui com a gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho